MISERICÓRDIA Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, dando continuidade à reflexão sobre a misericórdia, que é o tema do jubileu extraordinário que o Papa Francisco convocou, por meio desta bula, que é justamente um documento pontifício, onde o Papa dá as razões para a celebração deste jubileu. Este jubileu, que tem como tema justamente a misericórdia, a sede de misericordiosos como pai, é o lema deste ano jubilar, que será aberto no próximo dia 8 de dezembro, com a abertura da Porta Santa. É o terceiro jubileu extraordinário na nossa igreja. Nós já vivemos ao longo de todos esses séculos, desde 1300, quando acontece o primeiro jubileu. O jubileu na igreja, desde 1300, ele acontece a cada 25 anos. Ele teve um período onde foi celebrado de 50 a 50 anos, mas o objetivo é celebrá-lo de 25 em 25 anos. Nesse caso, nós teríamos um jubileu ordinário, como nós teremos, no ano de 2025, mas o Papa Francisco, ele justamente abriu para nós, então, esta possibilidade de celebrar um jubileu extraordinário, para que nós possamos refletir sobre a misericórdia. Este documento que o Papa Francisco escreve para todos nós, então, significa justamente o modo pelo qual nós devemos celebrar a misericórdia, como devemos celebrar o ano jubilar, quais são as razões para nós celebrarmos este ano jubilar, e estamos justamente refletindo sobre isso. Nós então vimos, meus irmãos e irmãs, todo o desenvolvimento do sentido da palavra misericórdia, que o próprio Papa Francisco, ele nos dá, fazendo um percurso sobre o conceito de misericórdia, para que nós entendêssemos a misericórdia a partir da Sagrada Escritura, o que significa esta misericórdia. Nós falamos no último programa, justamente, que este ano jubilar, quer ser para nós uma peregrinação interior, a possibilidade de olharmos para dentro de nós mesmos, e aí nós analisarmos, entendermos como nós vivemos esta misericórdia. A misericórdia que o Pai expressou de diversas formas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A misericórdia que justamente é a capacidade de poder olhar para o nosso irmão, de poder olhar para ele e ter o entendimento da presença do Senhor. A misericórdia que é a possibilidade também de poder se colocar no lugar do irmão e viver aquilo que nós chamamos também de perdão. Nós agora estamos vendo, já na conclusão do documento papal, chamado de Bula Pontifícia, onde lhe dá as razões para a festa e o sentido da festa da misericórdia. Nós estamos, então, agora, no que diz respeito ao que o Papa Francisco quer nos ajudar a entender sobre o lema do jubileu extraordinário da misericórdia. É significativo que a oração diária da igreja comece com essas palavras. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. O auxílio que invocamos é já o primeiro passo da misericórdia de Deus para conosco. Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que nós vivemos. E a ajuda dele consiste em fazer-nos sentir a sua presença e proximidade. Dia após dia, tocados pela sua compaixão, podemos também nos tornarmos compassivos para com todos. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que nós temos na figura de Deus aquele que dá a sua misericórdia, nos oferece o seu amor sem pedir nada em troca. Misericordiosos como o Pai é o lema deste ano santo. Na misericórdia temos a prova de como Deus nos ama. Dá tudo de si mesmo sem pedir nada, nos dá gratuitamente. Isso é muito interessante, meus irmãos e irmãs, nós analisarmos pelo próprio fato de que em determinados momentos de nossa vida, nossa vida de fé, nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus como uma relação de troca de alguma coisa. Em que sentido? Se nós não somos conhecedores profundos da nossa fé, nós podemos entender que a fé, em determinadas situações, é como uma troca de alguma coisa que Deus precisa ver na minha vida. Ou seja, Deus me dá alguma coisa, eu preciso oferecer, sou obrigado a oferecer a Ele alguma coisa. Ou então, eu peço a Deus alguma coisa, eu ofereço a Ele alguma coisa e Ele é obrigado a poder me dar alguma coisa. Isso é muito perigoso na nossa vida de fé. Muitas vezes nós podemos viver, muitas vezes, esse determinado tipo de pensamento onde essa troca faz com que nós limitemos esta misericórdia do Senhor. E devemos estar muito atentos a isso. Deus é muito gratuito. Por que, por exemplo, nós devemos sempre em nossas orações dizer, quando pedimos alguma coisa, Senhor, se for da Tua vontade. Porque, dessa forma, nós, ao mesmo tempo que sentimos que a Deus nós deixamos, que a providência falha, a Deus nós deixamos a liberdade para que Ele possa fazer aquilo que nós gostaríamos e pedimos conforme a nossa vontade, deveríamos sempre dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Essa relação de gratuidade, Deus nos ama, Deus criou o mundo, Deus fez todas as coisas, mas para que nós pudéssemos senti-lo sem constrangimento nenhum da parte dEle em relação a nós. Então, isso é muito significativo, isso é muito interessante para que nós possamos, então, analisar como isso se dá na nossa vida de fé. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vemos, então, o que o Papa nos fala neste ano santo, poderíamos fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. Quanto às situações de precariedade e sofrimento presentes no mundo atual. Quanto às feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz, porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos. Neste jubileu, a Igreja sentisse-se a chamada ainda mais a ajudar, a cuidar destas feridas, aliviá-las com óleo da consolação, enfaixá-las com misericórdia e tratá-las com a solidariedade e a atenção devida. Não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamos-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e estreitemos-nos a nós para que sintam o calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne juntos, possamos romper a barreira da indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo. Agora o Papa já está nos dando algumas orientações práticas naquilo que deveríamos viver neste ano do jubileu extraordinário. A praticidade daquilo que nós entendemos da misericórdia, agora relacionado ao dia a dia das pessoas que nós encontramos. Por exemplo, o Papa tem algumas ideias chaves que ele coloca aqui para nós. Por exemplo, abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais. Periferias existenciais é um termo próprio que o Papa Francisco ele sempre levanta em vários discursos em que ele se coloca diante da situação dramática de algumas pessoas, chamando-o sobretudo de periferias existenciais. Ou seja, aquelas margens que muitas vezes nós não queremos atingir, nós não queremos ver ou nós não queremos chegar. Periferias existenciais que podem estar realmente presentes na nossa própria vida quando, por exemplo, nós deixamos de lado determinadas situações porque nós não queremos ver, mas que são fundamentais para entendermos determinados mecanismos da nossa própria vida. Então isso significa dizer que nós, em nossa vida, precisamos ver essas periferias existenciais. E que muitas vezes, em situações de precariedade e sofrimento, presentes no mundo atual. Precariedade e sofrimento. Então, como nós nos comportaremos neste ano santo para poder entender a vivência da misericórdia dentro daquilo que a gente chama de dificuldade, dentro daquilo que para nós, por exemplo, é a precariedade, é o sofrimento presente do mundo atual. Outras palavras-chave aqui do Papa Francisco também é aquilo que diz respeito a feridas cravadas na carne de muitos que já não têm voz porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou. Quantas pessoas gritam, quantas pessoas precisam realmente entender da nossa parte, serem auxiliadas da nossa parte, mas não somos capazes de poder escutar, de poder ver, de poder sentir-se na presença do outro, sentir-se no lugar do outro. O Papa Francisco, então, está nos chamando para isso. Quantas pessoas que estão, por exemplo, do nosso lado, de repente estão feridas, estão angustiadas, mas nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. O Papa Francisco nos provoca, portanto, para essa questão do ano santo. E assim, então, ele nos convida a cuidar dessas feridas, olhando para elas, para que a gente possa ser uma realmente ponte de salvação também, um instrumento de salvação na vida do outro. Nós iremos dar continuidade, então, essa reflexão sobre o conteúdo da Bula Pontifícia que nos fala sobre as razões de nós vivermos este ano santo com o tema da misericórdia, ser de misericordiosos como o Pai o é. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Continuando a reflexão sobre a misericórdia na Bula Pontifícia que nos dá as razões para podermos meditar sobre o ano santo da misericórdia do Senhor, nós falávamos que a misericórdia, de fato, é aquela que nós aprendemos do Pai, porque o próprio Pai, ele é misericordioso. O Pai é aquele que nos oferece gratuitamente, na liberdade do seu ser, esta misericórdia. E dessa forma, então, da teoria, ou seja, do modo como nós praticamos esta misericórdia, nós somos convidados, então, a poder vivê-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Depois, nós vimos que a praticidade desta obra de misericórdia que nós vivemos em nossa vida se dá quando temos a capacidade de poder olhar para as feridas do nosso irmão, quando nós somos capazes de poder estar com ele, de observarmos e vermos aquilo que realmente aquele nosso irmão precisa. Até mesmo quando, muitas vezes, passa pelo nosso limite. nós todos temos limitações que nos impedem, muitas vezes, de ir mais além daquilo que precisamos para poder entender também determinadas situações e, sobretudo, entender a profundidade da fé que nós vivemos de um ponto de vista prático. Portanto, o Papa Francisco, neste ano em que ele proclama para nós esse jubileu extraordinário, quer nos chamar a atenção e nos provocar para isto. E assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos, então, agora dando continuidade a essa reflexão onde o Papa Francisco agora nos fala daquilo que, para ele, significa viver este ano jubilar e centraliza, então, a sua reflexão em base ao que se chama de obras de misericórdia corporal e espiritual. E ele fala, é meu vivo desejo que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não com os seus discípulos. Redescubramos as obras de misericórdia corporal. E diz o Papa, quais são as obras de misericórdia corporal? Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Meus irmãos e irmãs, o Papa, então, de uma forma prática, está nos ajudando a pensar neste ano jubilar de uma forma prática, a partir das obras de misericórdia corporal e espiritual. É uma catequese que nós precisamos, de fato, retomar no nosso dia a dia. Nós sabemos os dez mandamentos, nós aprendemos, nós sabemos os cinco mandamentos da igreja. E o que significa para nós, então, as obras de misericórdia corporal e espiritual que também um dia nós aprendíamos na catequese? O Papa Francisco, então, já nos lembra o que são essas obras de misericórdia corporal e espiritual. Poder fazer uma análise de cada uma delas para entender, então, onde nós nos encaixamos, onde nós praticamos, então, estas obras. Primeiro, como o próprio Papa nos ajuda a lembrar, as obras de misericórdia corporal, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vertir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Depois, o Papa já nos fala também daquilo que diz respeito às obras de misericórdia espirituais. Ajudar nossos irmãos espiritualmente, seja aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Não podemos escapar as palavras do Senhor, então diz o Papa Francisco, com base nas quais seremos julgados, se dermos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, se acolhemos o estrangeiro e vestimos a quem está nus, se reservamos tempo para visitar quem está doente e preso, de igual modo, ser nos há perguntado, se ajudamos a tirar da dúvida que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão, se formos capazes de vencer a ignorância que vivem milhões de pessoas, mas sobretudo as crianças, desprovidas de ajuda necessária para resgatarem da pobreza. Então, o Papa nos ajuda a realmente questionar sobre como nós vivemos de uma forma prática essas obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais. E assim, meus irmãos e irmãs, o próprio Papa Francisco já nos dá até mesmo as indicações para a quaresma do próximo ano. Como nós devemos viver no ano de 2016 a nossa quaresma, já em preparação para a Páscoa, ele nos diz a quaresma do ano jubilar seja vivida mais intensamente, como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus. Quantas páginas da Sagrada Escritura se podem meditar na semana da quaresma para descobrir o rosto misericordioso do Pai? Com as palavras do profeta Miqueias, podemos também nós repetir, usar, vós, Senhor, sois um Deus que tira a iniquidade, perdoa o pecado, se não se obstina na ira, mas se comprasa em usar a misericórdia, vós, Senhor, voltareis para nós. E tereis compaixão do vosso povo, apagareis as nossas iniquidades e lançareis ao fundo do mar todos os nossos pecados. Isso, portanto, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a entender, de uma forma prática, o percurso da quaresma, que o Papa Francisco quer nos ajudar a refletir e a pensar, já levando a reflexão, levando-nos a reflexão a partir do profeta Miqueias. Ele fala da iniciativa 24 horas para o Senhor, que será celebrada na sexta e no sábado anteriores ao quarto domingo da quaresma. Isso deve ser incrementado, deve ser ainda mais investido nas dioceses, e nas paróquias, já fizemos de fato, já o segundo ano que nós fazemos, às 24 horas para o Senhor, que o próprio Papa Francisco nos pede para que nós façamos. Ele fala também aos confessores, ou seja, nós que temos essa possibilidade de oferecer para todos o sacramento da reconciliação. Não me cansarei jamais, diz o Papa, de insistir com os confessores para que seja o verdadeiro sinal de misericórdia do Pai. Ser confessor não se improvisa. Tornamos-nos tal quando começamos nós mesmos, por nos fazer penitentes em busca do perdão. Nunca esqueçamos que ser confessor significa participar da mesma missão de Jesus e ser um sinal concreto da continuidade de um amor divino que perdoa e salva. Então aqui nós estamos partilhando uma reflexão que o Papa Francisco diz, sobretudo para nós, sacerdotes. O modo como nós devemos nos preparar para atender as confissões, o que significa o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação é o sacramento da confissão, que é uma oportunidade justamente de recebermos a misericórdia do Pai, e do perdão de nossos pecados. Os confessores são chamados a estreitar a si aquele filho arrependido que volta à casa e exprimir a alegria por ter reencontrado. Não nos cansemos de ir também ao encontro do outro filho que ficou fora, incapaz de se alegrar, para lhe explicar que o seu juízo severo é injusto e sem sentido diante da misericórdia do Pai, que não tem limites. Então aqui o Papa Francisco está nos ajudando a viver de uma forma prática aquilo que será então o tempo da quaresma, como um tempo forte da graça do Senhor. E assim ele vai nos ajudar ainda mais a entender tanto o aspecto da penitência e da misericórdia na quaresma, como também, como ele nos fala, a enviar missionários da misericórdia. Enviar missionários da misericórdia, diz o Papa Francisco, serão um sinal de solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, para que entre em profundidade na riqueza deste mistério e assim, então, este tão fundamental mistério que serve para a nossa fé. Serão sacerdotes a quem darei autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados a ser apostólica. Isso é uma coisa muito interessante. É uma curiosidade do ponto de vista do direito canônico, do ponto de vista sacramental, aquilo que o Papa está nos dizendo. Serão sacerdotes a quem darei autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados a ser apostólica, para que se torne evidente a amplitude do chamado. Serão, sobretudo, sinal vivo de como o Pai acolhe a todos aqueles que andam à procura de seu perdão. Serão missionários da misericórdia, porque se farão, junto de todos, os artífices de um encontro cheio de humanidade, fonte de libertação, rico de responsabilidade para superar os obstáculos e retomar a vida nova no batismo. E assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos refletindo já quase a conclusão do conteúdo tão rico sobre o significado da misericórdia que nos dá as razões, portanto, para podermos celebrar este ano jubilar que nós iremos iniciar agora, no dia 8 de dezembro. Que o Senhor possa, meus irmãos e irmãs, fazê-los abrir o coração, nos fazer abrir o coração, para que assim nós possamos ser essa expressão da misericórdia e do amor do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.